Salve, salve pessoal, espero que vocês tenham conseguido me ouvir, se quem puder dar um feedback aí, tá? Então vamos lá pessoal, eu tentei fazer uma coisa diferente, eu ia fazer a minha palestra de tempo das cataratas, eu tava lá na frente das cataratas, mas devido a chuva que a gente faz, sem condição, vocês vão escutar a molecada gritando aqui em volta de mim, porque eu acabei vindo para uma house para poder dar tempo, para poder dar palestra, né, para ficar tudo tranquilo, mas vamos lá. A facilidade de produzir produtos e a dificuldade de homologar eles, então vamos lá, todo mundo, a maior parte do pessoal que me conhece, sabe aonde eu estou, aonde eu fico, né, eu fico, eu sou só o meu telefone aqui, se tiver algum problema de áudio é só avisar, eu fico no Paraguai, trabalho para o grupo de empresários, no Paraguai, assim por diante, então a facilidade de fabricar é muito grande, é imensa, tá? Deixa eu ver aqui, que eu estou mandando mensagem aqui, aí tá, beleza, então vamos lá. É, Jarez, o Jarez vai perguntar o que é o áudio, se alguém tiver mais algum problema é só falar, que a gente vai corrigir. Pessoal, hoje, para você criar um projeto, a maior dificuldade é a prospecção, é criar o projeto? Para mim, é, porque depois a gente encaminha isso para as fábricas, tá? É, eu uso, uso o arduino, uso, eu uso várias coisas para fazer prospectos, depois que o prospecto dá feito, a gente vai para a placa, a gente cria a nossa placa, baseado no que a gente precisa de recurso. E essas coisas, a gente faz o que? Tem um moleque que está jogando CS aqui atrás, mas eu acho que é assim, é, depois eu vou falar para eles o Latin War Games, só para você ver. Você pode pegar, é, 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 nessa parte da coleção de comentário, o Alessandro Noura já está ali com a gente, o que acontece? Eu não tento produzir no Brasil, eu não tento produzir no Brasil, eu produzo na China. Qual a facilidade de você produzir na China? Você consegue ter qualquer produto feito rápido a um preço bom, bom, bom mesmo. É, vão me condenar porque trabalho escravo, assim por diante. Gente, é, 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 eu trabalho com duas empresas sérias lá, então eu não vejo esse tipo, eu converso com o engenheiro direto, claro. Aí, o que acontece? Eu prospecto e faço lá, né? A dificuldade que eu falei da homologação, tudo, eu vou explicar o caso do Leofone, em 2018, eu falei que estava fazendo, o meu filho, o que acontece? Meu filho, o pessoal, o meu filho, eu pensei, o filho, eu tive uma visão que ele ia estar no mercado rápido, e eu acabei vendo que não, porque eu já acabei tendo quatro computadoras e duas vezes de CPU. Por quê? Fiz o protótipo, ninguém viu os protótipos, só eu que vi, não vou deixar ninguém. Para até evitar, porque eu tenho que fazer modificações, que você traz ele para o Brasil, traz ele para fazer a documentação, para mandar para a primeira análise, os órgãos, já foi mandado, já devolveram, falando o que precisava se mexer, já mandei ele mexer. O que acontece quando você faz um projeto desse com uma fábrica grande, que eu tenho essa fábrica de celular? Ah, ilusão, quem acha que a Xiaomi tem fábrica, que conta que tem fábrica, a mesma empresa que fabrica, não é propaganda, mas fabrica esse celular que eu uso, que é a Opa, fabrica a Xiaomi, assim por diante. Então, a diferença é, eles fabricam, mas aí os núcleos e distribuições são diferentes, assim por diante, só para vocês terem uma ideia. Quando a gente fala de produto feito na China, quase tudo feito na China, não adianta vocês falarem diferente, ah, o aborto é a China, eu não vejo por enquanto essa motivação e nem por quê. uma coisa é dividir as coisas, dividir tecnologia, dividir outras questões, mas essa questão eu não vou entrar no mérito dela, e falo para vocês hoje. Agora, olha, o João Paulo entrou aí agora, entrou aí agora e vai fazer, também ele está assistindo, assistindo junto com mais gente, só que ele está transmitindo, ele assistindo antes, bem legal o que ele está fazendo, não lembro qual que é o link, que coisa ele passa, então vamos lá, acabou de aparecer ali o João Paulo. Aí o que acontece? Vai e volta, meu amigo Alessandro Moura também, vai e volta, os projetos vão e voltam, então por isso que eu fechei o projeto, não vou mostrar para mim. Fábricas de eletrônicos na China, por incrível que pareça, eles praticam o open source, os projetos abertos, há muito mais tempo que a gente, mas não é uma questão da ideologia que a gente prega, de software livre, código de fonte aberto, open hardware, nada. Na China, você pede, eu quero uma coisa assim, 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 e eles vão fazer, vocês podem, até me condenar, vocês podem chegar assim, ó, o Leofone, eu estou projetando ele da maneira que eu quero, eu não estou copiando o projeto de ninguém, a vantagem é, eu tenho acesso a diversos projetos, diversos telefones que estão no mercado, que vocês estão usando, que eu tenho acesso aos projetos, que eu posso pincelar, ou pinçar o melhor de cada um desses projetos, tá? Ah, é fácil fazer um celular? É, só que aí você vai ter que ter outra coisa, para você fazer um celular, o pedido mínimo de início de projeto, são duas mil peças, mesmo que você não vá fazer duas mil peças, agora você tem que pagar por essas duas mil peças, para o projeto começar a andar, tá? Então, é fácil, é, tendo dinheiro, então, é uma questão que eu quero que, que vocês entendam dessa parte também, pode ser, pode ser um pouquinho, mas, é, dessas partes, quem quiser fazer uma pergunta, pode fazer, a gente vai conversando, é mais um bate-papo, que eu quero ter com vocês, tá? Eu, Juarez, quem quiser soltar a pergunta, já pode soltar, eu vou respondendo, não sei como que vocês enviam as perguntas, a Cris acabou de entrar, Oi, Cris, tudo bem? Então, o Léo Fone, é esse projeto, que está mais parado pela burocracia, do que pela produção, tá? Já quero deixar bem claro isso para vocês, eu espero que nós cheguemos a essa pandemia, e tá, aí, outra coisa que eu quero falar, vocês arrombados, cuidem-se, se preocupem, se preocupem, não só com você, mas com todo mundo, tá? Então, faça a tua parte, fazendo a tua parte, vocês vão reclamar para mim, o Silvio está sem máscara, eu estou sem máscara mesmo, estou em um lugar que tem gente, mas eu estou com o licenciamento adequado de cada um, e a mulher, ela toda invoca, tudo de medida de máscara, eles estão, vamos dizer assim, contribuindo para mim, eles estão usando máscara, eu não estou usando máscara, mas ele está, com o distanciamento legal, isso é, se cuidar. É, uma parte, outra coisa interessante, que vocês vão ver, vou ver, estou fazendo perguntas, ah, tá, é, envia perguntas, suas perguntas, manda aqui no sistema, eu vou falar, onde você está mandando, eu estou lendo, se é isso que é para fazer, Juarez, você só me explica, se está certo, Juarez, quando eu falo, é o latino, o arte aparece ali, tá, eu não sei se ninguém, Deus, parabéns, mas, Juarez, está colaborador na sala, só que eles têm tantos colaboradores, na sala, não sei o nome, eu sei o nome de Juarez, porque ele está aqui comigo, então, eu quero agradecer, usar o Juarez, entre aspas, no sentido, agradecer a todos os colaboradores que estão trabalhando na sala, Juarez, obrigado por você estar fazendo a Latin War, se possível online, se você, você é uma, uma peça chave para isso estar acontecendo, obrigado, tá, Juarez, e repasso isso a todos os colaboradores que estão na sala. Então, voltando, o Juarez, eu vou aqui, beleza, Juarez, você tem várias, se você tem perguntas, eu estou perguntando, isso é mesmo, vou deixar um comentário aqui, ele fez todo o processo, foi, tive que colocar fonte, colocou mão de golo, até aí tudo bem, isso é rápido, para vocês falarem, é muito rápido, para fazer essas notificações, demora mais para análise, do que fazer, é muito rápido assim, às vezes, a gente fabrica no cacho, numa carcaça, que não é a ideal, que depois vai vir a ideal, mas o que está sendo analisado hoje, é a placa do aparelho, então, é nisso que a gente está se dedicando, tá, ficou uma ideia, carcaça do, 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 então, esse projeto está sendo avaliado, e depois ele vai para, para, aço escovado, tá, que é, a ideia minha, ou é aço escovado ou alíneo, mas eu acho que eu posso escovar, não é, não é, não é isso que eu faço, não é, é, depois de tudo, isso, isso, eu estou falando de telecomunicações, tanto para, para, para o Brasil, para o Paraguai, assim, por dentro, no Brasil a gente tem a Natel, no Paraguai a gente, com a Natel, para homologar esses aparelhos, eu quero fazer, eu não vou colocar o telefone no mercado, sem estar homologado pela Natel, é, é, é uma questão, no princípio, eu poderia, fabricar o leofone, jogar no mercado, ele vai funcionar, não tem, só a questão de, de bloqueio, nada, tá, gente, eu estou acompanhando só, no, no, Vitor, dá senão, o celular aqui, para ver se alguém, dá uma resposta para mim, tem um rapaz aqui pedindo, o outro, lá para colocar dinheiro, no propósito, é, é, não sei se você, mais ou não, sim, vai ter carregamento, por indução, sim, sim, o leofone, vai ter uma dockstation, especial, para ele, que na dockstation, você vai ter o teclado, o mouse, sair da HDMI, para ele ganhar em qualquer monitor, eu estou falando, o leofone, eu, ele tinha um start, inicial de 8 gigas de RAM, para essa bagunça, tudo já está no start, 16 gigas de RAM, tá, e nós vamos, nós vamos colocar, uma coisa interessante dele, eu vou, colocar distros, para vocês usarem, vocês vão entrar, depois que tiver seu projeto, aprovado, vocês vão entrar no site, do leofone, e vão poder baixar, uma ISO, dos, para você levantar, no teu celular, então, digamos assim, quem é o Marcos Ligaia, falou assim, eu vou poder usar, ele vai usar no computador, vai poder usar, porque, a, 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 a ideia é essa, né, nós estamos falando de 2009, quando eu usei um, eu usei muito tempo Samsung, porque eu, eu tinha, um Note, eu tinha um Note 2, aí eu comprei um Note 3, para mim, e, né, o Fábio, convertido, eu encontrei ele, em Porto Alegre, no evento, que o Lohalber, é, fez, lá, bem interessante, e, nesse projeto, é, lá, ele usava o celular, baixava o disco, ele queria rodar, e eu usava no celular normal, colocando, é, mouse, teclado, eu gostei disso, aí, tu cifra o fone, e eu coloquei o disco, vai ter disco, vai, desde que você pague licença, tá, eu não tô, não vou ser hipótico, quem quiser usar, vai usar, não tem problema nenhum, é, uma das coisas importantes, que eu falo para as pessoas, é, a parte do software, né, que eu uso, então, eu vou mandar, lá para fora, nos Estados Unidos, que é o laboratório, que é o que tem no aparelho, as frequências, as transmissões, só tem no laboratório, fora da América Latina, para fazer isso, então, eu vou deixar isso, para o último estágio, eu estou conseguindo apoio, algumas pessoas, para olhar o aparelho, para, 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 antes de eu ter que fazer, essa aprovação, porque toda vez, eu faço a aprovação, custa caro, então, eu estou deixando, para poder fazer isso, todo telefone, todos os equipamentos, tem que ter, esse laboratório, que é o que vai ficar, eu digo, nos Estados Unidos, nós temos um laboratório, na Europa, sim, por dia, quando, se você quiser legalizar, um aparelho, que já existe, para você ser apresentante, você vai ter uma cartilumência, da empresa, que você está, fazendo isso, para ela poder vir, para você colocar ela no Brasil, ou tanto no Paraguai, então, só para vocês terem uma ideia, é, vai ser legal, você toma, é a ideia, eu estou fazendo com o meu filho, cara, a ideia é, deixar alguma coisa, para o meu filho, uma coisa, que eu quero deixar aqui, para as pessoas também, que quiserem, desafio não, eu não vou dizer desafio, vou dizer, desafio, se você tem um projeto, se você quer fabricar ele em grande escala, fala comigo, eu vou te ajudar, se o projeto for bom, eu posso ser teu sócio, para a gente produzir ele em grande escala, ou, bom, se eu for bom para mim, pode ser ótimo para você o projeto, se eu ver mercado para o projeto, eu posso te apoiar de outras formas, para fazer isso, ou, se eu não gostar do projeto, para mim, minha opinião, depois, falando de um projeto, eu não mereço, eu consigo também produzir, para você em grande escala, consigo transmitir, você a importação, para você ter, então, quem quiser, pode me procurar, meu e-mail é silvio, arroba, palmieri.eti.br, então, acho que por aí, vocês já vão ter meu contato, para fazer, falhamos novamente, para silvio, arroba, palmieri.eti.br, para quem quiser, para vocês terem uma ideia, ano que vem, eu, consegui uma atuação, razoável, de arco-íne, para, para, para trazer, para, a nossa região, rodar com os projetos, que estão por aqui, é, a logo, é, o João Paulo, estou falando, tanto que a logo, do Leofone, já existe sim, tá, a logo, vamos ver aqui, vamos tentar, vamos tentar, eu estou tentando, mostrar aqui, ah, depois, depois, o próximo, é, o dia que eu fui fazer, essa tatuagem, o João Paulo, estava no Foz do Sul, estava na minha casa, a gente fez um churrasco, eu deixei em casa, fazendo um churrasco, e corri para fazer a tatuagem, e voltou, obrigado João Paulo, que eu falei, o meu e-mail, eu nem agradeço, gente, eu não quis colocar a slide, porque ela, para conversar, eu acho que a gente, tão virtualmente, e, 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 o meu assunto, era um assunto mais de conversa, do que fazer a slide, não estou desmerecendo, os outros projetos, que precisavam, as pessoas que precisavam, a slide show, está certo, mas o meu, eu não vi a necessidade, que era mais um bate-papo com vocês, tá, é, o Juarez, está, está falando comigo aqui, ah, o Juarez, o Juarez vai colocar meu e-mail, e, e, isso aqui, está, mandando para ele aqui, para ele colocar na tela, agora ele está, aí, por isso, por isso, nós temos que agradecer a equipe de apoio, só mandar para ele, já está colocando a tela ali, aí, silvio, o palmeire.gay.br, está aí meu e-mail, só mandar para ele, tem um projeto, quer conversar solteiro, quer fazer em grande escala, eu posso ser teu parceiro, eu não vou ser um investidor, eu posso ser teu parceiro, tá, é, não tenho projeto ainda, mas tenho uma ideia, conversa comigo, conversa só, a ideia pode passar, a frente, ah, o Silvio quer ser, falar, o que dá certo, não dá certo, eu estou, o maior comércio da América Latina, eu estou, alguns anos, eu fui, trabalho para grandes empresários, eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu vivo, eu defendo muito sua perigo, fui muito radical na defesa, ah, se não for sua perigo, não pode ser feito, não sei o que, mas está, eu mudei esse conceito, de ser tão enérgico, por cima das coisas, e eu percebi que, eu não, eu deixei de, falar de software livre, pela questão de ser, livre, aberto, sem custo, eu esqueci, a filosofia, um pouco de lado, não é que eu esqueci, eu tenho, ela não é coisa normal, eu deixei um pouco de lado, e fui para o lado verdadeiro, que eu estou mostrando, que é o lado de qualidade, segurança, modificação de projetos, é importante, é importante, muita gente, manda mensagem aqui, gente, entra na live, manda mensagem, que é mais fácil, para mim, por favor, e a ideia, hoje, o ano, após o Paraguai, que eu saí, eu trabalho, para grandes distribuidores, para vocês terem uma ideia, tem, o fone é meu, mas, nós vamos ter, o Gabriel Mendoza, o famoso BOPE da Campo Guardi, obrigado, Gabriel, continuo, continuo o BOPE, Batalhão Orientado, Programações Especiais, tá, você tomou o baculejo meu, Gabriel, ou não, só participou, ah, tá, o Guilherme, eu sou que talvez, saudades, vai se encontrar na próxima, no horário, a gente pode acabar se encontrando, tá aí meu e-mail, o Guilherme, quando eu precisar, o Juarez, se puder voltar, colocar meu e-mail na tela, agradeço, o povo não esquecer, então, ali na parte que eu estava falando para vocês, obrigado, tá vendo, isso que a equipe, a gente fala, não tem como não agradecer, os colaboradores, tá, é, eles, estão aqui para ajudar, são, tudo, é formiguinha na região, então, voltando a falar para vocês, eu comecei a defender a qualidade, agilidade, tudo em cima disso, é tão gratificante hoje, eu ando pelo Paraguai, visitando as lojas, eu pego caixas de produtos, e está o nosso, está o nosso, querido, querido pingo, em cima, nas caixas, eu andava lá, no Paraguai, com camiseta, tá, com camiseta cavada, e o pessoal ficou, ah, agora o pessoal, tem alguns lugares que eu achei interessante, o pessoal me ligou, as caixas do produto, teve em alguns lugares, esse produto, aquele rapaz, que anda aqui pelas lojas, que tem a tatuagem, que é o mesmo novo, é dele o produto, aí, eu estou, conversando com os vendedores, explicando, os vendedores, para eles explicarem, o que significa, para alguns produtos do Paraguai, o Linux é essencial, é rápido, tem muitos produtos do Paraguai, que não falam que usam Linux, até pela inocência, a gente está mudando isso, várias caixas de produtos, estão colocando Linux, você ainda tem o alt-fone, ela tem o Linux estampado, para falar o que é o produto, é bem, bem legal isso daí, eu tenho mais sete minutos ainda, pode ficar aberto para as palestras, tá, então, meu e-mail está aí, desafio você para produtos, fora o projeto do Leo Fone, que é um projeto meu, de futuro para o meu filho, que é a aposentadoria, eu não vou ser eterno, então, ele deixou uma coisa para o meu filho, quando eu falhar, ele vai ter o Leo Fone, vamos ter o Leo TV também, alguns projetinhos a mais, não estou muito criando, mas, o primeiro é o Leo Fone, se dedica a ele, eu acho que, infelizmente, vamos levar mais um ano ainda, para se tornar a realidade, que eu espero, não vai ser tão rápido, por isso que eu falei para vocês, facilidade para dizer que, a teemologar é muito difícil, então, tem alguns produtos, que a gente consegue fazer, e ele trazer pela lei de maquila, que é a lei da América do Sul, o Paulo denunciou o BOP, uma vez, ele não sabia, o que estava acontecendo, com que parte, eu e o Azevedo, tinha acontecido uma ocorrência, e a gente chegou, eu e o Azevedo, fomos comprar as fardas, para outra coisa, não era, existia o BOP, mas as fardas não eram para o BOP, porque a gente estava de fossa militar, essas coisas, tudo assim, tinha uma facilidade de bolsa, tudo, e eu também sou, sou, atirador, né, esportista, a gente compra a farda, coleta, essas coisas, e caiu, a gente colocou, andou, foi legal, brincadeira, e colou, né, e aí surgiu o capitão Valéria, o capitão Azevedo, o tenente Diego, tinha o tenente Neve, tem o tenente Alcion, também, Brasília, tem o tenente também, cadê aqui, eu quero falar pelo sobrenome, né, para ficar bonito, cadê ela aqui, a tenente Santos, que é a Cris Borde, de Goiânia, representante feminina, do Batalhão de Operações, do Batalhão de Programações Especiais, vou mandar o chat aqui, ah, tá, vamos, olha, gente, agora eu vou falar, então, falei tudo do meu projeto, tudo em cima, a desafiar vocês a quiserem, a desenvolver, é, é, em cima disso, eu acabei de ver quem vai ser o palestrante, que vai entrar depois de mim, fiquei muito grato de ver quem era, tá, eu não tinha me ligado a essa parte de agenda, tá, eu recomendo para vocês assistirem essa palestra, que vai vir depois de mim, é, é, o Marcel é um brazuca, é um brazuca, que trabalha fora do Brasil, é um brazuca, o Marcel, você me corrige, o Marcel, trabalha com o Red Hat, é, é um grande cara, vocês vão, vão conversar melhor, melhor com ele, daqui a, com ele, daqui a pouco, ele vai poder explicar o que que esse cara faz, mas assistam a sua palestra, o cara é incrível, tá, é, a Cristiana respondeu aqui, é, a Cristiana é a nossa, é, parceira também do Pop, né, grande amiga do, lá, fizemos várias incursões pelo, pela cidade da Leste, né, é, é, incursões pela, pela, tá, a Aliancica, ah, parece ser difícil de fazer parte do Pop, vamos recrutar, Cristiana, você como a nossa representante feminina, né, opa, falha, feminina, eu falo com você, vamos, vamos recrutar, Arícia, Arícia, é isso, se eu falar errado, você me corrige, tá, Arícia, vamos, vamos recrutar, tá, eu falo uma coisa pra vocês, aqui, ó, o Otto não é, o Og Maciel não é do Pop, oficialmente, mas ele é, o patrão é programatado, orientado a programação especial, vocês vão ver a palestra dele legal, então, tá aí meu desafio, espero que todos vocês, mandem, vamos conversar, vamos falar de projeto, ano que vem, prazer, desculpa, trabalho, a gente chegou, patinou em 2018, mostrei o carro, o carro tá bem avançado, vem modelos novos, híbridos agora, o próximo latinor, vocês vão conhecer o carro, bem interessante, já traduzido agora, já tá em português e espanhol, e nós vamos ter também, eu não vou, eu não ia falar, mas nós vamos ter moto elétrica, nós vamos ter cinco motos de moto elétrica, que a gente tá terminando de desenvolver, vai ter a saudade de uma vez, vocês vão conhecer, bem interessante, que vai estar pronta pra andar, e também prazer no Brasil, é isso mesmo, saudades do rolê no Paraguai, vai ter incursões diferentes do Paraguai, gente, eu quero agradecer, todo mundo que esteve aqui no Paraguai, é comigo, é, 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 até agora, agradecer muito o Juarez, pela, pelo, pelo apoio dele aqui, junto comigo, e deixar um abraço pra vocês, saudações livres, abraços fraternais, e fiquem com Deus, sejam em ser de luz, sejam o que vocês quiserem, mas pratiquem o bem, e seus arrombados, se cuidem, vamos combater essa doença que tá aí, e mais uma vez, um abraço a todo mundo, muito saudações, Juarez, eu não sei se você tem contato com os outros colaboradores, se você tiver contato, pode passar, que eu agradeço o apoio de todos eles, todos os participantes, assim, então, Juarez, obrigado, a gente que tava assistindo a palestra, muito obrigado, e, é, um abraço, e fiquem aí com o Aguimaciel, um grande palestrante, e um bom final de latim-mar para vocês, enfim, um abraço, gente, até mais.